Lontras, eu encontrei um Master Builder brasileiro aqui no build, véi. Na verdade, eu ainda tenho que invocar ele aqui, né? Então, eu vou tá ensinando aqui pra vocês. Você tem que colocar três assim, né? Tem que pintar eles três de roxo. E tá falando Master, Master, Master. Ó, vamos ver. Ó, funcionou, véi. É o Master Builder aqui. E aí, mano, beleza? Olha isso, olha o tamanho desse troféu, mano. Pra quem não sabe, Master Builder são os caras mais, tipo, topzão aqui do build, véi. Então, nesse vídeo, nós vamos ver várias mega construções feitas por um Master Builder, cara. Eu tenho certeza que isso vai travar demais. Que isso, mano. Não solta esse carro aí em cima de mim, não. Mano, parece muito de tamanho real, hein, véi. Tá bem proporcional ao nosso personagem. Isso é muito bom, véi. Mas que tá lagando, tá lagando. Muito bonito, véi, esse carro. Dá pra dirigir, vamos embora. O carro do Master Builder agora é meu, mano. Olha como ele anda lento de tanto lag. Caraca. Tipo assim, eu não sou fanático por carros aqui no build, mas isso aqui tá bonito, véi. Eu acho que o que mais dá lag nessa parte toda são as rodas. Não tenho certeza disso, mas é o que me parece. Agora nós vamos ver cenários. Agora falou minha língua. Cacetola, véi. Olha só esse cenário, mano. Meu Deus. Calma aí. Tem um barco aqui, ó. Ah, tem a luminária aqui. Beleza. O doido é que esses Master Builders, eles conseguem ambientar bem os cenários, os locais, véi. Por isso que é muito da hora. Esse cenário se chama Underworld Valley. Ah. Será que dá pra subir aqui? Aê. Subi. Que isso? Subi sem querer. Caramba, tem uma casinha aqui. Será que dá? Não, não tem interior nela, né? Saca só a ambientação desse lugar, véi. E tipo, é um cenário muito, mas muito imersivo, cara. Eu acho que se eu tirasse o HUD aqui do build, nem ia dar pra perceber que é build. Caraca. Que doideira, véi. Olha isso. Ah. Fiz com um amigo, que por sinal ele também é Master Builder. Ah, véi. Tem outro Master Builder aí, tá, gente? Tipo assim, eu vou dizer aqui pra vocês. Isso daqui não é impossível, tá? Tipo, vocês podem conseguir chegar nesse nível aqui. Eu errei muito nesse dummy. Eu acidentalmente estraguei ele. Ué, véi. Ah, ele tá de boa pra mim. Ah, é. Ele tem uns errinhos aqui. Não, o que eu quero dizer é que a gente consegue sim construir um desse aqui. E tipo, o que você precisa saber é espalhar bem os objetos, cara. Você tem que saber colocar bem os objetos. E também ter muita paciência pra poder detalhar essas coisas. E é isso que eu acho que faz o Master Builder ser um Master Builder. Porque olha só esse daqui, ó. Se a gente não colocasse esse pneu aqui, poderia ficar muito faltando um objeto nesse local, entende? Outra coisa é a iluminação do local. É muito importante a iluminação, cara. Porque olha só isso daqui, ó. Dá uma vibe muito mais... Tipo, dá uma sensação, entende? Se não tivesse essa iluminação estrategicamente colocada, poderia passar outra sensação. Ou talvez deixar a build... É... Bem mais simples, né? Então a iluminação é muito importante nessas casas aqui. Muito bonita essa build, cara. Deixa eu ver outra. Na câmera. Beleza. Que bonitinho! Ah, fala aí. Aperta em algum. Roxo. Isso mexe ele, mexe ele. Olha lá. Eu aposto que se eu encostar nesse cara eu vou largar pra caramba. Não, até que não. Nossa, pode ser um sistema bem simples. Mas o Master Builder não revela os seus sistemas, então não saberemos. Foi mal aí, gente. Você quer brigar comigo? Você quer me encarar? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos fazer um rap aqui, ó. Vamos fazer um rap. Pronto. Destruiu o cara, véi. Destruiu o cara. Destruiu o cara. Bota outra aí. Gente, gente. Ele deixou mostrar os sistemas do Among Us. E olha só isso daqui, cara. Olha o tamanho desse sistema, cara. Olha isso. Eu acho que cada cor, né, diz uma parte sobre o sistema. Então, são as cores que ele entende. Tanto que as cores dos interruptores, né. É pra cada animação, eu entendi. Toda essa parte do sistema é só pra mão. É só pro microfone do cara. Como que isso é possível? Olha isso, cara. Nunca que eu faria, cara. Ia demorar o quê? Cinco horas fazendo um sistema desse ou mais? Meu Deus do céu. O cara construiu um trem gigantesco, véi. Olha isso. Vamos ir passando aqui, ó. Ele disse que se ele colocar o trem de lado, derrubou o servidor. Então, é melhor a gente ir passando desse jeito aqui. Vamos ver. Ó, tem uns sistemas aqui. Cara, véi. Esse trem daria muito pra um mapa, véi. Que isso? Imagina, assalto ao trem, sei lá. Muito bonito a frente dele. Eu fiz simples porque ele já trava. Sem ser detalhado, ele tem 20 mil blocos. Eu vou ser sincero aqui com vocês. O meu celular tá quente pra caramba. Daqui a pouco eu vou ter que colocar no chão. Sim, tem até interior, cara. Olha isso. Nem ferrando. Olha só pra isso aqui, cara. Foi mal se tiver lagando. Eu tô fazendo o possível aqui, gente. Ele solta ali a parte da cabeça. Eu laguei tanto nessa parte que eu acho que a melhor forma de vocês verem isso é no 2x. Colocando o vídeo super rápido. Mas mesmo assim tá travado. Meu Deus. Olha só essa build, cara. Olha isso, véi. Meu Deus. E agora, senhoras e senhores lontras. Eu lhes apresento a build que ganhou o master build. Olha isso daqui. Olha esse cenário. Caraca, véi. Mano. Por foto eu não via tudo isso. Olha isso, cara. Mano, por imagem eu ficava falando. Ah, ok, mano. É só uma build. É só um cenário aí. Mas quando você entra aqui pra ver o negócio, é totalmente diferente. Tem exatos 35 mil blocos. Olha isso, cara. O cara conseguiu construir uma build que passa uma sensação muito estranha, véi. É sério. Quando você tá aqui é uma sensação estranha. É uma sensação estranha. O que que é isso? O buraco negro, cara. Vamos dar uma olhada nesse buraco negro aqui. Vamos entrar no black hole. É. Não deu nada. Fiz com outro master. Ah, então vocês ganharam o master builder junto com essa daqui. Deve ter sido isso. Tá, tem um aviso ali na placa. É um estilo de build muito louca. Ele falou que o mapa do Slap Battles que inspirou ele a fazer isso daqui, véi. E tipo, pra uma build de master builder, a gente não vê só isso aqui, ó. A gente não tá vendo só isso. Quem joga sabe que a dificuldade que é pra fazer esse triângulo, que é pra fazer esse quadrado aqui. Olha só. Olha esse negócio aqui, véi. Como é que ele fez essa forma geométrica. Olha, ele fez até um detalhe desnecessário aqui, ó. Eu acho que essa pedra não precisava. Mas mesmo assim, ele fez pra ambientar o local, entendeu? Ah, tá. Foi uma mistura de inspirações. O Floodscape, Snow, Stronghold e o Daemolo, North of the Bolly. Esses três aí que tá no chat. E finalmente, eu encontrei o portal para o reino das lontras. Vamos até lá. Vamos, lontras. Preparados para a grande build? Se você não travar o seu celular é bom, porque o meu tem 6 GB de RAM e trava muito. Meu Deus, o meu tem 4, véi. O meu tem 4 GB de RAM. Me apresento. Eu tô com medo. O projeto que vai fazer eu trocar de celular para continuar. Nightmare Castle. É, você vai fazer eu trocar de celular também. Achei fácil, achei fácil. Tanquei, easy. Olha só o meu passinho, mano. Muito fácil, muito easy. Ai. Ixi, que isso? Que isso, cara? O que eu gosto que eles fazem é que eles separam cada asset, né? Como se fosse um jogo de verdade. Tipo, você separa cada negocinho para depois você ir duplicando, cara. Isso facilita demais. Eu também costumo fazer isso e eu recomendo demais para vocês também. Mano! O que é este lugar? Eu acabei de sair de um jogo. Olha isso, véi. Tem interior? Isso daqui não é lava? Eu sou café... A gente é café com leite. Olha, é todo um mapa de parkour. Eu gostei, né? Que ele não deixou, tipo assim... Ah, não é só um cenário. É um mapa... Olha esse detalhe, cara. Eu nem precisava desse morceguinho aqui, mas ele colocou. Tipo assim, não é só um mapa de olhar e acabou. Você joga, sabe? Então é isso que eu gosto. Para mim, se a build for simples, mas ela é jogável, eu prefiro muito mais do que uma build que você só olha e acabou, entende? Mano, mas esse lugar é gigantesco. Olha aquilo ali, ó. Tem umas montanhas ali. Vamos lá. Agora entende porque eu considero minha melhor build? Entendo, cara. Entendi. Isso aqui é túmulo. Caraca, tem uns túmulos aqui. Mais summit. Legal, legal, legal. Olha isso daqui, véi. Ok que ela não é exatamente toda detalhada, mas o jeito que ela é rotacionada deixa muito mais... É... Muito mais bonita a build. Essa rocha aqui, meu amigo. O legal é que a gente vai aprendendo aqui enquanto nós olhamos a build, cara. Vamos dar uma olhada no interior? Vamos ver aqui, ó. E eu gosto muito mais de falar sobre essa parte técnica da build, né? Sobre os detalhes e tudo mais. Meu Deus, onde que eu tô? Do que... Eu não gosto desses caras que apenas só olha a build e fala bonito e acabou. Olha isso aqui! Cara, olha só esse efeito de iluminação aqui, cara. Ô, depois eu vou me inspirar nisso aqui, véi. Eu gostei, eu gostei da ideia. Comecei em outubro do ano passado. Nossa. Eu entendo muito bem como é que mapa demora pra fazer, véi. E ainda não acabei. Entendo, entendo, entendo. Ah, sei lá, véi. Você vai acabar... Aqui pro final do ano, eu acho. Ha! FNAF referência! Ah, não, véi. O palito vai gostar dessa parte, hein? Ah, essa referência aqui eu não entendi. Foi mal aí. Ah, aqui tem outro quadro de referência. Tem até um canhão aqui, ó. Que eu nem percebi, véi. Tá vendo? Eles detalham muito bem. Tem muitos objetos que a gente acaba não enxergando aqui. Mas que ainda assim compactuam pro cenário. Então se você acha que a sua build tá feia, provavelmente é porque ela tá com pouco detalhe, cara. É só você ambientar mais, colocar mais itens. Mais coisas no cenário. É igual desenho, né? Se você desenhar um desenho simples, talvez ele não fique tão bom assim. Cara, ele disse que tudo isso daqui, ó. Tem aproximadamente 200 mil blocos. 200 mil blocos nessa build, véi. Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal pra virar uma lontra aqui do Império. E é isso, mano. Vai ver o vídeo aqui do lado que também tá muito bom, beleza? Mas então é isso. Falam!